O Sr. Honey tá no meu pé por esse artigo do Rumoredale.com Sobre mim, sobre o Labone Nui Uma fonte interna com conhecimento privilegiado do meu negócio Alega que eu sou a rainha do crime e não meu pai Foi você, Red Você é essa tal fonte interna? É por isso que tá de óculos escuros? Eu não falei nada pra imprensa Ah, meu Deus, Red, o seu olho Mas por que não pergunta pro seu pai? E aí, o Red admitiu que é a fonte? Não Não foi ele Art O Red tá com um olho roxo E também não é a primeira vez Por causa do treino? É isso? Não Não, eu acho Tá, eu sei O pai do Red bate nele Kevin Você mentiu pra mim Você disse que queria ser meu amigo E aí você vai pro meio do mato Pra um encontro secreto com o seu namorado do culto Eu, eu sinto muito Por, por tudo Eu realmente sinto falta da sua amizade Você traiu a Betty após ela te dar uma chance É, eu não estava pensando direito Eu só queria ver o Foca Não, você queria trocar informações Pra poder voltar às graças da fazenda Não Você é um deles Eu não sou, eu juro Eu não faço parte de nada E você E você, Betty Você me ignorou o verão inteiro Tá legal? E eu entendo Mas eu estava sozinho E pelo menos o Foca me respondeu Ele é tudo que eu tenho Vamos conversar Ele é inútil Temos que liberar ele Não, Charles Eu... Eu acredito no Kevin, tá bom? Eu vi os dois na floresta Eu acho que ele pode ajudar Não Ele é um beco sem saída Ele está muito traumatizado Ele está solitário Olha, me desculpa, Betty A gente vai encontrar outra forma De trazer a hélice de volta Vamos lá, gente Azul, 18 Azul, 18 Prepara Pessoal, para o chuveiro O treino acabou Aê Vem já aqui O que você tem na cabeça, hein? Calma, pai Eu escorreguei Ah, escorregou? Não vai mais acontecer Eu prometo Olha, se acontecer de novo Eu juro por Deus Que eu vou... Vai o quê? Bater nele de novo? Deixar o outro olho roxo? O que você andou falando? Nada, pai Andrews, não se mete aqui, tá? O Red se mata nesse campo Enquanto você só grita E a gente ainda tem que ouvir Então se mata daqui Vai Ou eu mesmo te expulso Se afasta, Andrews É sério Red, o seu pai Não tem o direito De te tratar assim Ei, ei Ei, ei, ei Já chega Parou Você morreu pra mim, Andrews Morreu Vai Vai Oi, Forsyth Gente, esse é o cara de Riverdale Forsyth, esses são Dona, Jonathan e Joan Boa tarde A quem procura conhecimento Por que não estão sentados? Muito bem Moby Dick Ele é bem feito Obviamente Mas ele destaca um problema que eu tenho com o sílabo Precisamos mesmo ouvir essa narrativa de novo? Claro Porque os únicos autores de quem podemos gostar agora São os que viveram uma vida impecável Por mim, tudo bem Pessoal, pessoal, pessoal Voltemos ao tópico Então, o que vocês acham que a baleia simboliza? Nada Pode elaborar mais, Sr. Jones? Bom, já se sabe bem que Melville odiava alegoria Ele disse que seu maior medo era que Mob Dick fosse visto como uma fábula Alguma refuta?